RENAMO 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 Gurue é o celeiro do país Gurue já foi o celeiro do país o Gurue deve e vai voltar a ser o celeiro do país com um governo da RENAMO este distrito tem condições agroecológicas especiais incomparáveis diria com nenhum ou quase nenhum outro local em Moçambique as temperaturas do Gurue podem se comparar com as temperaturas de algumas regiões da Europa não foi por acaso que a produção do chá no Gurue atingiu níveis invejáveis durante o tempo colonial e não só o chá uma cultura de excelência ganhou um lugar no mercado internacional o chá o chá do Gurue era o chá reconhecido pelos melhores apreciadores do chá não só ao nível do continente africano mas ao nível mundial hoje as várias unidades de processamento do chá estão literalmente abandonadas as unidades de produção já não produzam chá é importante que recuperemos este nicho esta característica e este posicionamento que o Gurue e Moçambique já tiveram no concerto das nações no que se refere à produção do chá mas também no Gurue produz-se a macadâmica estas terras são extremamente férteis e quando usadas com sabedoria com inteligência com tecnologia podem tornar Moçambique autossuficiente Gurue produz gergelim Gurue é o centro da produção de soja em Moçambique precisamos de investir precisamos de atrair investimento nacional regional mas também internacional precisamos de trazer tecnologia agrícola precisamos de trazer agrónomos cientistas extensionistas para transformarmos Gurue no celeiro não só da Zambésia não só de Moçambique mas da África Austral e porquê não no celeiro da África esta terra foi abençoada por Deus estas montanhas têm riquezas incontáveis com o governo da Renamo e com Manuel de Araújo como governador da província da Zambésia nós teremos Gurue no mapa de volta ao comboio do desenvolvimento hoje a população do Gurue padece das mais simples pandemias interessantemente uma das causas é a submetrição a pergunta que faço é como é possível com uma terra abençoada como esta a província da Zambésia ser a província com os maiores índices de subnutrição 52% da população zambesiana é subnutrida isso é um crime isto é inaceitável não se explica que 50% das crianças da Zambésia estejam numa situação de submetrição isto tem impactos extremamente graves para o desenvolvimento psicomotor e psicológico da própria criança mas também no adulto as consequências não são só para os dias dois uma criança subnutrida não desenvolve a sua capacidade de reflexão os seus órgãos vitais não desenvolvem a velocidade nem na proporção desejada e isto afeta o seu coeficiente de inteligência o que acaba prejudicando o seu desenvolvimento não só psicomotor como a própria contribuição que iria dar para o desenvolvimento não só da Zambésia como do nosso país e quiçá do mundo